Olá meus amores, o vídeo de hoje é sobre como transportar bolo, aí uma das dicas é glucose de milho líquida, essa aqui é da marca Marvin, mas tem outras marcas, eu usei a glucose de milho para colar o bolo na tábua, gente super funcionou, porque o bolo foi levado para longe, mas você que vai transportar o bolo para um local mais próximo, aí você não precisa usar não, mas essa aqui eu achei que funcionou muito bem para locais longe como eu levei o meu bolo e vocês vão ver no vídeo a minha aventura levando um bolinho de aniversário para minha mãe. Se você está ligando no canal, está gostando dos vídeos, está gostando das nossas dicas e receitas, se inscreva, já deixa seu like, você ajuda muito que outras pessoas possam ver esse vídeo também e acione o sininho para receber sempre notificações novas de vídeo, para você ficar sempre sendo o primeiro a assistir. Outra dica que eu dou, gente, é qualquer lugar que você for transportar seu bolo, não carregue na mão, bote no chão, bote toalha, tapete, aí eu botei a toalha no tapete e se vocês tiverem uma gaveta é melhor ainda, tá? Bolinho no chão, esperando chegar lá para bater o parabéns. E a aventura começa, meu povo, começa, vou transportar esse bolo para Petrópolis. Gente, é longe, é morro, é serra e vamos ver como vai chegar esse bolo. Então, bora comigo nessa aventura, eu e meu marido e vocês também. Muito calor e quando chegamos na linha vermelha, tudo engarrafado e parado. Vamos ver se esse nosso bolo aguenta o calor também. Como eu falei no início do vídeo, é importante, se você é boleira e está iniciando como eu, ter uma gaveta ou mandar um marceneiro fazer, sabe? Uma caixa grande de madeira aberta, igual uma gaveta, mas grande, para que vocês possam transportar seu bolo. Aquele tapete emborrachado também, toalha, que você coloca para segurar o bolo, para o bolo não ficar balançando. Ajuda também na hora do transporte dos seus bolo. E vamos aí, né? Essa é uma aventura, gente. Nunca tinha transportado um bolo para tão longe, dia quente. Então, vamos ver como vai ficar. Mais um pedágio? Ajuda também, gente. Começamos a subir a serra E é subida mesmo Agora vamos ver Se vai ficar esse bolo Por enquanto o bolo está livre Mais ou menos firme Vamos saber se ele está firme mesmo Aparentemente O bolo ficou tranquilo Não está se mexendo Mas vamos ver Quando chegarmos lá Vocês estão vendo um pouquinho Da onde eu subi A serra de Petrópolis é linda Um local maravilhoso Para se visitar Para se conhecer E é isso O nosso bolo subindo Mais um pouquinho Da serra de Petrópolis Vocês podendo ver um pouquinho De como foi Esse é meu esposo Concentrado aí dirigindo E é isso meu povo Que bom que vocês estão comigo Nessa aventura Não é só dicas de bolo Também vocês estão vivendo um pouquinho Do meu dia Do aniversário da minha mãe Que eu estou compartilhando com vocês Espero que vocês estejam gostando desse vídeo Seja bem-vindo ao canal É muito importante Eu agradeço Todo o carinho Todas as mensagens Comentários Se vocês tiverem outras dicas Coloca aí nos comentários Para ajudar as nossas amigas Aí ó gente O bolo Aparentemente Tudo tranquilo Então vamos ver E continua subindo Continua subindo A serra de Petrópolis Agora começou uma chuva E é isso Vamos que vamos Que a vida é assim mesmo Sempre vai trazendo surpresas E a gente tem A gente olhando assim A gente vê Como Deus é maravilhoso Em todo o tempo Ele tem cuidado com a gente O aniversário da minha mãe Ela fez 79 anos E a gente só tem que agradecer E comemorar E depois de muito Muito tempo Eu cheguei Até aí gente Ó Chegando em Petrópolis Vamos ver aí A entrada de Petrópolis É onde morou né Dom Pedro II Onde vai ser esse bolo Que é a princesa Isabel O nosso bolo gente Aparentemente perfeito E vamos 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 que vamos Depois de 4 horas Chegamos no local Quando subimos A serra A temperatura Melhorou Ficou melhor Eu acredito Por isso também Que o bolo Aguentou Olha aí gente Se movimentou Mas a glicose de milho Conseguiu Segurar o bolo Você Nessa data Querida Muitas felicidades Muitos anos Querida Parabéns pra você Nessa data Querida Muitas felicidades Muitos anos Querida Agora a luz da milionada É bim É bim É bim É bim É bim É hora É hora É hora É hora É hora A dona luz Já foi abençoada Porque o Senhor Já derramou O seu amor A dona luz Já foi abençoada Porque o Senhor Já derramou O seu amor Derrama o Senhor Derrama o Senhor Derrama sobre ela O seu amor Derrama o Senhor Derrama o Senhor Derrama sobre ela O seu amor O sea É hora Oタ Obrigado.